Olá pessoal, eu sou a doutora Marla, cirurgiã plástica. Bem-vindos à minha página. Tô vindo aqui para falar também da minha participação nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no blog. Através dessas redes, eu trago sempre várias dicas e atualidades sobre o mundo da cirurgia plástica. Ao contrário do que muitos imaginam, não são só procedimentos que são realizados no hospital, que exigem um tempo prolongado de recuperação e longe das atividades de trabalho. Há também excelentes alternativas que podem ser realizadas no próprio consultório médico e garantem um excelente resultado. Aproveito também para convidar você a enviar suas dúvidas ou sugestões para os nossos próximos vídeos, através da seção Contato, aqui mesmo nesse site. Muito obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto